Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Grana Tour, fica aqui na William Shostla onde eu compro a maioria dos meus vasos, substrato, plantas, também compro bastante aqui e eu vim gravar um vídeo aqui para mostrar para vocês as novidades que eles têm aqui olha só, aqui na frente tá, ó, essa aqui é uma Echeveria Green Bulls, olha que linda essa Cincepala, Calanjói Cincepala aqui uma Orelha de Elefante, essa aqui é uma Echeveria Estrela, é, a Gavoy de Estrela, olha as Jat Columéia Peixinho, não, Columéia Batom, aqui tem uma diversidade de Suculentas e Cactos olha só, gordo, ó, olha que bonita essa aqui, eu acho que é meu fórbia, né, que bonita deixa eu ver o valor dela, tá sem preço, essa aqui, não sei, será que é uma Milky Way? olha, eu acho que é uma Echeveria Milky Way, que linda, bem grandona aqui tem uns Cactos, é, Coroa de Frade aqui tem bastante, é, de Natal, né, como é que é? pinheirinho, olha só, brinco de princesa, ó, lavanda de platêmia, ó, os antúrios, que bonitos ó, esse mini antúrio, aqui tem essas gérberas, olha que lindas, que colorido lindo, né aqui tem mais pinheirinhos, agora vamos entrar lá dentro, vou mostrar os suculentos, vasos ó, aqui é a entrada, olha só, pra vocês terem uma ideia, ó, vou dar uma visão ampla aqui pra vocês verem então, aqui tem todos esses vasos lindos, maravilhosos, de proletileno olha, vai até lá no final, uma diversidade de vasos aqui tem os vasos de barro pra orquídea, né, e esses vasos de plástico, né, tem bastante, ó toda essa prateleira aqui de vaso, olha só, e aqui os de proletileno, acho que é assim que fala, né olha a quantidade, tá ficando um pouco escuro a imagem, olha só, que bonitos, né, olha esse, que lindo muito lindo, esse aqui então, olha, lindo, 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 esse aqui é 167, esse aqui é 131 então, você que mora aqui em Joinville, eu sei que tem bastante seguidor meu que moram aqui, né que era tá passando aqui agronatura aqui na Willys Chostla, no Parque Joinville ó, os vasos, as bacias que eu compro aqui, ó, tenho bastante dessas bacias, eu compro aqui tem bastante desses vasos ali, está o substrato, né eles tem aqui casca de arroz parbonizada, sacos grande, tem um substrato muito bom, eu compro aqui aqui tá os vasos de cimento, né, olha, tem bacias grandes, tem floreira, tem vasos, tem bastante pedras pra decorar o jardim, bastante coisa aqui, olha que lindo, olha que espetáculo esse aqui é igual um que eu comprei aqui, só que o meu é branco esse aqui é dessa cor olha só que lindo, né muito lindo aqui tem mais esses, né aqui tá com 30%, eu não sei o que que é não sei se é os vasos ou se é esse suporte aí, mas olha que lindo esses vasos aqui tem os antores, bom, eu vou aqui pra esse suculenta primeiro, né olha só que tem as minhas espadinhas aqui tem os 4, acho que são mamilárias, né olha isso tá 15 reais, cada vasinho as mudinhas de rabo de macaco 15 reais, esse aqui é um que eu, igual o que eu comprei esse aqui é 60 reais pastolinha de fada essa aqui é a orelha de churé que é diferente, ó essa ali é aquela comum que todo mundo tem, essa aqui é uma diferente mais compridinha, né olha as aventas aqui eles tem bastante adubo também, ó diversidade de coisas olha as bromélias lá embaixo que bonitas olha só esse aqui eu acho que é dracena, né mas tá ficando escuro olha as marintas aqui, olha só bastante coisa, né deixa eu passar pra cá esse aí é mais é mais pra jardim pra passar aqui pras suculentas aqui está essa aqui é a Runyon Stop Sturve eu ia dizer que era Cubic Frost mas não é essa aqui, gente eu tenho lá em casa que eu comprei aqui, ó mas eu não sei o nome dela eu só sei que ela é linda eu acho que eu vou levar mais uma porque ela é muito linda tá vendo essa aqui essa esquisitinha, ó é uma T-Lam-Tita não tô conseguindo ler olha que bonitinho essa aqui é rara R$79,00 tem uns doguinhos latindo aí aqui é a Equeveria Gilva Black Principe a Dushes essa aqui é a Equeveria Debbie essa aqui é é a nossa, deu um branco agora deu um branco essa branquinha tudo eu sei o nome mas eu esqueci pra variar gente, olha que lindo isso aqui eu não sei o preço aqui, ó olha o Jô Batista aquela samambaia que você tem lá, ó primeira vez que eu vejo aqui tem uns rabos de macaco tem uns doguinhos latindo aqui porque eles é uma agropecuária, né ó os calanchoio comentosa os senes esse aqui é um sedum nossa nossa, me esqueci esse aqui é o Ledebore Sossali esse aqui é um um mini-ônio, né Equeveria Cetosa o sedum Rubro Tictum aqui tá o coração emaranhado que é seropeja, né aqui tá uns pacifitum ali umas Jade essa aqui Equeveria Grungose e essa lindeza aqui, ó que eu acho que eu vou levar porque eu tenho uma uma pequenininha lá que se salvou eu acabei perdendo essa aqui que linda, né não sei, ó não sei o nome não sei se é uma Sinocrácula não sei pacifitum aqui é Equeveria Pulidones a Calia Argentia né essa branquinha ali, ó outro tipo de pacifitum olha só que lindas, né mais Runione Stapsitor aqui é Equeveria Croma essa daqui não sei aqui é Sinocrácula Desenrosulata muito bonitinha, né esse aqui eu não sei se é Angel Queveria Angel será? não sei eu acho que é Queveria Angel Sedum Ouro esse aqui é Sedum Angelina gente esse Sedum aqui eu tenho lá na chácara esse Sedum aí, ó tem que plantar ele sozinho porque ele toma conta toma conta do vaso ele tá todo floridinho ele é florzinha assim amarelinha tá bem floridinho aqui tem a óptia simbiformes né tem algumas aí ó estão 12 reais essas suculentas então quer dizer que tá todas né esse valor tá um precinho bem bom ali tem essas pendentes né ó samambaias tem alguns rabos de macaco ó esse ripsal fica escuro né olha as samambaias que lindas bastante pendente bastante samambaia tem muita pendente aqui ó aqui as florzinhas pra jardim né ó perperome bastante florzinha pra jardim e eu quero mostrar as pendentes olha aqui esse dólar variegata fala sério gente que escândalo tá 49 reais ai tô pensando seriamente se não vou levar esse dólar variegata que tá lindo demais eu tinha comprado ano passado na festa das flores uma mudinha mas ele morreu tá muito lindo né olha só olha aquela lá ó que lindas esse aqui é o véu de noiva olha a samambaia que bonitonas eles tinham uma uma samambaia aqui é aquela de metro esses tempos atrás eles venderam e eu não comprei porque não tem onde pôr senão eu teria comprado agora eu vou mostrar pra cá ó que tem mais colhagens olha os pacovás olha só que lindos olha pacová maior esqueci o nome da palmeira pra variar então aqui tem uma variedade olha a palmeira azul olha só que lindo esse aqui esse aqui que maravilhoso né 40 reais lindo 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 olha só eu acho que é uma jiboia né é uma jiboia da da amarelinha é a rafis essa aqui essa aqui tem uma maior aqui tá os buchinhos ó deixa eu mostrar aqui pra vocês que lindez ó isso aqui é um hibisco eles trançaram que legal né show de bola aqui tem uma variedade de plantas ornamentais pra jardim olha só olha que linda essa palmeira leque só não compro porque não tem lugar lá em casa então tem tudo isso deixa eu mostrar ali mais aqui tem as dracena olha que lindas 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 né ali tem uns cacto parafuso cacto monstro tem algumas rosas então meus queridos eu finalizo esse vídeo agradeço a todos que me acompanharam até aqui obrigada deixe seu joinha se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau tchau tchau